O site aparecendo aqui sempre foi um instrumento muito interessante de divulgação da atividade publicitária. E ainda bem que temos isso, porque a atividade publicitária, de maneira geral, com as marcas, design, outras verticais do site, elas precisam dessa fonte de inspiração. Ela fez essa fonte de informação. Ele não só fez um registro e hoje, se a gente puder olhar o acervo acontecendo aqui, a gente vê a evolução da comunicação de Santa Catarina nesses últimos 15 anos, como ele também é um produto que se transformou ao longo dos 15 anos e hoje é up to date. Então ele mostra o que há de mais moderno, 15 anos de sucesso, que a gente espera que se transforme em mais 15 anos de sucesso. A comunicação já está passando por uma mudança há um bom tempo e agora, mais do que nunca, nós temos que nos reinventar, nos modernizar, inovar. E o Acontecendo Aqui vem junto conosco, nessa pegada de realmente onde nós vamos estar daqui a pouco e de construir projetos que a gente já possa se projetar para estar na frente desse mercado. O Acontecendo Aqui é ator principal conosco nessa história. A gente procura o dedo no pulso da nossa audiência, nós conversamos muito com a audiência para saber qual é a tendência, para onde tem que ir, o que é necessário. A gente sabe o papel que a gente tem, a busca que a gente faz em trazer coisas importantes para o dia a dia, mas não como eu ouvi aqui de muitas empresas e muitos amigos e muitos profissionais falarem da relevância do trabalho da Acontecendo Aqui no dia a dia das agências. A gratidão, que foi a razão desse encontro, é plena e daqui para frente, todo mundo que esteve aqui e estiver conosco vai sempre ter esse caminho de duas mãos. Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa história. O Faial passou por um retrofit intenso e através dessas parcerias com o Jailson, com a DVB, com o LID, a gente vem conquistando a projeção que a gente precisa aqui dentro de Florianópolis. Participei, torci, vibrei com cada conquista do Jailson. Em todos os momentos que eu pude ajudar, também ajudei, porque o Jailson é um fenômeno. Realmente, o que ele fez e o que ele realizou para o nosso mercado é único na história da publicidade e da comunicação em Santa Catarina. Parabenizo o Jailson e a equipe do Acontecendo Aqui pela coragem de empreender. Eu vejo que o Jailson fez um trabalho maravilhoso para o nosso mercado. Ele está há 15 anos fazendo isso, renovando, fortalecendo o ambiente de comunicação em Santa Catarina, mostrando a qualidade do que se faz aqui. Parabéns ao Jailson, parabéns a toda a equipe do Acontecendo Aqui, e parabéns aos leitores, principalmente.